E voltamos com o último tempo do bate-papo esportivo, eu tenho mais uma dica pra vocês. Agora o Mercado Central tem um complexo de lazer para crianças, o Mercado Kids. Isso mesmo, agora você pode fazer suas compras à vontade e sem pressa no Mercado Central enquanto seu filho se diverte. E o Mercado Kids tem também um espaço para eventos, onde você pode comemorar o aniversário do seu filho com muita alegria e diversão garantida. Vá conhecer o Castelo do Mercado Kids. Fica localizado no estacionamento do Mercado Central e funciona de terça a domingo. Se você quer diversão para os seus filhos, vá conhecer o Mercado Kids. Pessoal e todos estão convidados aí para visitar nossas redes sociais do programa Bate-Papo Esportivo. Estamos com uma página no Facebook, onde você encontra todos os programas que foram transmitidos aqui, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube da TV Horizonte. Estamos também no Instagram e com o canal do YouTube, onde você consegue ver alguns trechos exclusivos do programa que a gente separou exclusivamente para vocês aí. Entrem, curtam a página e divulguem aí para os seus amigos. E agora, como recordar e viver, vamos relembrar alguns confrontos entre Atlético e América que se enfrentam hoje à noite pelas semifinais do Campeonato Mineiro. História dos Jogos Aperecimento Mundial e uma seleção de craques em televendas e vendas online. Campeonato Mineiro de 94. Olha aí. Renato Gaúcho. Olha o Éder Aleixo. Éder Aleixo. Isso ia ser legal. Isso ia ser legal. Isso ia ser legal. Nossa Senhora. Vai ficar esse carrinho na falta hoje. Não, é o Zé Carlos, cruzou, né? Parece que é o Reinaldo, né? Olha lá. E o Reinaldo fez. É. 99 o Mineiro aí, ó. Isso aí, o Rui tinha cabelo. O Rinaldo aí, ó, fazendo o que golaço, hein? Nosso amigo Rui estava nesse jogo aí. Bom e velho Mineirão. Saudades desse Mineirão, desse antigo Mineirão. Todos nós aprendemos a gostar de futebol aí. Todos nós. Dá saudade ainda geral, né? Aquela coisa da emoção, do clássico. O Léo não é dessa época. Do tropeiro. Do tropeiro. Do tropeiro. Comia o bife com a mão. Não era farinha com arroz, era tropeiro. Comia o bife com a mão, né? Porque com um garfinho de plástico não tinha jeito. Hoje o bife vem partidinho. Bom, vamos colocar na Cláudia aí, para participar com a gente, junto com telespectadores, a última passagem, Ana. Isso aí, vamos lá para os últimos abraços de hoje. Abraço para César Mello, pedir um abraço a todos de Bambuí. Então, sintam-se abraçados aí em Bambuí. Leonardo Rosa, Washington de Birité, Wemerson de Mário Campos, Arthur de Contagem, Mohamed, Giovanni, Adriano do bairro Guanabara em Contagem, Tiago Rodrigues, Lucas Barbosa, Gustavo Nabaque e Márcio de Vespasiano. Alguns comentários. O Euler comentou, ontem tivemos tudo, só faltou futebol. É lamentável quando uma partida fica marcada pela violência. Arbitragem muito ruim. Anderson Rodrigues, programa bom é quando tem opiniões diferentes. Parabéns pelo programa e pelos comentaristas. Ângelo de Ribeirão das Neves, gosto muito do bate-papo esportivo. O Galo ganha de 2 a 0. O Emerson de Guarapari fala que sempre acompanha o programa e parabeniza. Comentou que o Cruzeiro já é campeão mineiro. João de Contagem, o Patrick tem que ir para o banco. E vou deixar uma pergunta para o Léo, quem faz é o Guilherme Souza do bairro Felicidade, que é o seguinte, Léo. No mercado atual, qual seria um bom camisa 10 para o Galo e um lateral direito? Por hoje é só e até amanhã, pessoal. Guilherme, grande abraço. Isso aí depende de muitos fatores, né? O principal deles, dinheiro. Com dinheiro você consegue resolver a situação, né? Mas como vem sendo dito, que é um ano de maior austeridade, de equacionar ali as finanças, né? É muito difícil você imaginar que por um empréstimo, por uma troca, o Atlético consiga um jogador que chega, vista a camisa e seja um titular absoluto. E eu também nem acho que, assim, eu acho que o Casares já deu mostras de que pode ser um titular do Atlético, muito prejudicado com relação a trocas sucessivas de treinador, não só ele, como outros jogadores. De cabeça, assim, no futebol brasileiro, eu não vejo ninguém, assim, de imediato para chegar e jogar, não. Eu acho que é uma posição difícil, não só para o Atlético, né? E o telespectador falou que o Patrick tem que ser reserva. Não tem. O Patrick tem que ser titular do time do Atlético. Se ele for reserva, o Samuel Xavier vai jogar. Então, hoje, o Patrick é titular absoluto no time do Atlético. E essa questão do dinheiro... Mas ele é titular absoluto, você fala, não pela qualidade, é pela falta de opção. Ele é titular absoluto. Ele não pode pegar caspa e o Fábio Santos não pode encravar a unha. Porque senão vão entrar Danilo e Samuel Xavier. Tem mais gente com conjuntivite no Atlético? Aroca. O Aroca. Sai de perto dos dois, Aroca. Fica numa bolha. Porque se chegar perto do Fábio Santos e do Patrick, ferrou, lascou. E o problema do dinheiro, ainda bem que hoje existe rede social. Porque lá em 2004, quando não existia, o Atlético foi no Sacolão e comprou mexerica. Esse ano ia comprar banana. A rede social salvou a pele do Atlético. Porque havia um banana aí para o Atlético. Porque se livrou da mexerica ia trazer o banana. A rede social tem vez que age para o bem também. Bom, o Guilherme está aqui doido para contar a novidade aí. Última notícia do Cruzeiro. Fala aí, Guilherme. Está lá no site do Jornal Hoje em Dia. Tem mais um clube aí interessado no Rafael Marques. Foi como eu disse, né? Se vai levar ou não, aí são outros 500. Mas o Goiás, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, tem interesse no Rafael Marques. A diretoria fez uma reunião hoje de manhã para ver algumas estratégias aí de como poderia criar uma engenharia de contratação do Rafael Marques. A gente já sabe, o Rafael Marques tem contrato com o Cruzeiro até o fim do ano. Ele já disse que não quer sair do clube. Já negou a Chapecoense, o nome dele foi especulado no Fluminense, no Santos. Aí fica a questão, será que ele vai para a Série B e mesmo já tendo ignorado a Chapecoense? Eu acho muito difícil, apesar do interesse do Goiás. Vamos reformular. Ele não falou, ele não quer sair do... Aliás, ele deve ter falado, eu não quero sair do clube. É diferente. Ele não quer deixar de ganhar o que ele ganha no Cruzeiro, que é muito. A Chapecoense, quais outros que você falou? Santos, Fluminense, Bahia. Nenhum deles ia pagar o que ele ganha no Cruzeiro. O Rafael Marques não quer diminuir o salário. Então, se o Goiás falar, eu quero o Rafael Marques e vou pagar o que ele ganha, ele vai jogar em Goiânia. Se o Cruzeiro chegar e falar, eu vou pagar metade do salário, você vai continuar ganhando, ele vai para a Goiânia. Agora, se falar, você vai ganhar 10% a menos, ele vai falar, eu amo o Cruzeiro e não quero sair daqui. É simples. Bom, hoje o programa está foleiro. O programa está quente, está animado. Imagina, então, Santos. E ele não está errado, não. Bom, agora vamos dar uma conferida como é que anda o palpite aqui dos nossos comentários. Bola de Cristal Vamos lá, começando por Edu Panze, Atlético e América, hoje seu placar. 1x1. Ó, vai para o segundo jogo, a definição total. Defini tudo domingo às 4 da tarde. Léo Gomit. 2x2. Ué, todo mundo levando o jogo, valorizando o jogo de domingo. Guilherme. 0x0. Ah, mas está todo mundo em cima do muro? Não, cara, você vai sair do muro agora. Não, eu também vou no empate. Mas eu vou ficar longe, diferente de vocês? Está doido? Não. Agora, então, quer dizer que o último jogo no domingo, para vocês, vai ser o que vai definir? Eu acho que vai ser muito estudado esse jogo. Eu estou falando que o Atlético vai sair, mas também não vai se arriscar. E o América também não. Por isso que eu estou imaginando um empate com gols e a decisão para o domingo agora. Até porque o primeiro jogo entre Atlético e América não serve de parâmetro, né? Foi 3x0, mas foi muito equilibrado o jogo. E foi um jogo atípico, né? O próprio Henderson disse que estranhou o comportamento do Atlético no jogo, que não esperava o Atlético tão defensivo. A gente já está dizendo aqui que o Thiago Lague precisa mudar um pouco a estratégia do jogo. Mas também não pode jogar o time todo para o ataque para não complicar para o segundo jogo. Então vai ser um jogo muito estudado aí. A gente vai ficar atento para ver como que nos últimos 90 minutos as duas equipes vão decidir aí essa vaga. E fora a questão da arbitragem, né? Do Guilherme Dias Camilo, que era o assistente. E aquelas confusões se a bola entrou, se não entrou, no gol que foi validado do Atlético, que não foi validado para o América. Eu acredito que seja um jogo com os dois times hoje um pouco mais precavidos. Apesar de que eu gostaria de ver o América tentando já decidir o confronto. E o Atlético também, buscando, decidiu reverter a vantagem já no primeiro jogo. E assim nós teríamos uma partida melhor de se assistir, né? E no domingo o outro time tentando buscar a classificação. Mas acredito que capaz de deixarem para o segundo jogo, Breno. Bom, todo mundo então ligado hoje, 8 horas da noite, nesse clássico aí que começa a definir as semifinais, quem vai passar para a final do milímetro. Guilherme, abraço, até semana que vem. Léo, até semana que vem, valeu. Edu, até semana que vem. Pessoal, quem perdeu um trecho do programa, reprise hoje, 7h30 da noite. E temos um encontro marcado amanhã, 1h da tarde. Grande abraço, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho